Fala aí galera, beleza? Sou o Kuri na área, estamos de volta para mais um episódio de Resident 2 Remake Se eu não me engano acho que é episódio 4, 5 Vamos continuar do ponto exatamente que a gente tinha que seguir, certo? Estamos aqui do lado do Necrotério, aqui tem um mão para a manivela E a usaremos Aí se vocês não assistiram o último episódio, eu recomendo que está muito bom, na moral Aqui a gente está na sala do gerador Aqui ó, a gente está procurando essa peça aqui que a gente queria Componente eletrônico na caixa Eu vou ter que fazer uma coisa que vai me doer no coçarão Mas é necessário Beleza, depois que pega essa caixa a gente tem que Abri-la Beleza, componente eletrônico Falta um que vai estar na torre do relógio, certo? Mas antes vamos dar uma vasculhada Esse aqui ainda está vermelho Vocês estão curtindo a série? Vale aí, vamos trocar uma ideia Ah, pode crer, mano Qual que é essa fita aqui? Caras, eu não Sinceramente, eu não faço ideia Vamos pela Pela sorte aí, né? Vale aí Tá de brinquedo, hein? É só confirmar Quero sair daqui Aqui eu quero deixar azulzinho Para ter checado tudo Manja De onde você saiu, cara? Nossa, o próximo objetivo agora é a torre do relógio Ah, vai estar vermelho Por causa dessa erva aqui, ó Não, somente isso Tá, eu já sei que aqui vai estar certo Vamos Vamos sair fora daqui Beleza Já foi Já foi, tem uma pólvora aqui também Tá Sala do gerador está checada Então vamos para a torre do relógio Essa porta aqui abriu Torre do relógio Rama que rama Esquerda Não, vou ter que passar pelo canil Ok Mano Esses cachorros Eles têm o dom de me assustar, velho Na moral, mano Outras coisas não me assustam muito, não Mas esses cachorros, velho Acho que eu já falei em outros vídeos aí Falei trocentas vezes já Manos Esses cachorros têm o dom de me assustar, cara Beleza Então vai ser no corredor Eita, olha mais dois ali, ó Andando sincronizadamente Quatro Quatro munição de De doze Acho que vai ser o suficiente pra eles, né Só que acabou O que aconteceu Que eu não precisava vir por aqui ainda, hein Tô falando baixo Pra eles não me ouvirem Vambora, vambora, vambora Ah não, você é louco, cara Ai, eu lembrei de uma fita aqui, mano Quando eu era pequeno, mano Ih, lá vem história, esse curi É, mano Lá vem história Eu tinha medo de buscar pão Por conta de um cachorro bravo Que tinha ali Bem no meio da rua, tá ligado? Então eu dava a volta no quarteirão Pra não ter que passar por esse cachorro, velho Calculo o nível do medo que eu tinha, mano Tá, aqui temos cartucho de espingarda Que não iremos dispensá-lo, né Onde que ele vai estar? Aqui, ó Ok Tá, nosso objetivo agora é a torre do relógio Certo? Agora lá que iremos Oh, meu senhor Tudo bom? Hoje em dia nós usamos a porta, tá bom? Tá, vamos aí Uou Droga Oh, que diabos? Com licença Eu quero passar Com licença Com licença Continua jantando aí Manos Ai, ai Esse zumbi É aquele que comeu Que comeu a metade do cara lá, velho O mais faminto de todos Ok Torre do relógio Torre do relógio Onde tu tá? Onde tá tu? Será que vai estar no segundo andar? Ela tá no último, né Tá, vamos subindo as escadas Aguenta a mão aí Rapidinho Se você me sentiu É Vamos lá pro Vamos pro saguão principal De lá não é sober? Então vai ser À esquerda Pode crer, velho Agora que eu lembrei De uma fita aqui A gente tem que resolver o lance Da biblioteca lá Sacão Daquele macaco hidráulico Agora eu tenho A gente tem que resolver o lance Do macaco hidráulico, mano Pra poder É Isso aqui Isso aqui eu posso descartar Entendi Peraí que eu vou descartar Isso aqui Tá, a gente vai ter que resolver o lance Do macaco hidráulico Pra poder Obter o acesso Aqui Saca só Mano Mas fala pra vocês aí Vocês não concordam Que é bizarro Eu não pular aqui Aqui tudo bem Tem que estar um pouco distante Mas eu consigo aproximar mais Aqui Saca Enfim Macaco hidráulico Mano É a nossa É a nossa busca Agora Aí tem mais uma Tranca giratória Aqui Isso me intriga E depois tem acesso As escadas É isso Vamos aqui Vamos pro Almoxerifado Mas eu me estranho Vamos seguindo aqui Munição Ali É É Ficamos sem munição De 12 Belezura Evidentemente Tá certo o caminho Oba Bastante Deixa eu ver Qual que é a dessa Ah mano Putz cara Não sei qual que é Aqui não Não tem problema Tá A gente tá no 2F Então abriu aqui Ah O arsenal O escritório Stars Aí Tem um Tem uma porta aqui Que eu consigo abrir Com a chave Que agora eu tenho A gente consegue Ir pra lá Consegue É isso Então vamos passar Pela sala dos chuveiros Vamos ver aqui Onde a gente arrombou Malícia Seu safadinho Combinar aqui Essa pólvora Segue reto Até o final Esquerda É isso É isso Cofre portátil Não Não cara Vou descartar Essa chave Que eu não uso Mais Vamos ver Qual que é Desse cofre Aqui Aqui é tipo Um jogo O jogo da memória Tá Eu vou fazer Depois Isso aqui Em off Para o vídeo Ficar mais dinâmico Manos É Aqui O salão Ah Caras Putz Mano O que vai ter Dentro daquela caixa Que eu deixei Eu deixei Uma caixa Aqui Deixa eu descartar Essa pólvora Vamos abrir Aqui Essa caixa Rolo de filme Cara Eu quero Um Macaco hidráulico Um suporte De macaco hidráulico Vocês podem me ajudar Por favor Pegar esse livro Também Deixa eu pôr Na estátua Cara Eu vou descartar Não dá para descartar Essa roda de filme Também não dá Vou fazer o seguinte Eu vou combinar Aqui Para eu poupar espaço Beleza O salão principal Tá Ok Olha o Marvin ali Para quem não assistiu O último episódio Mano Assiste lá Foi muito engraçado O Marvin Foi trágico Eu diria Né Vamos ver se eu estou Bom de mira Marra ou menos Marra ou menos Cara Você quer ver só Agora que eu estou Ó Eu preciso passar Para esse andar De cima aqui Então Eu preciso encontrar A fita do Macaco hidráulico Sacam? Onde que vai Ter esse bendito Macaco hidráulico Velho Pô Será que é esse tipo De manivela Que eu tenho aqui Que vai É mano Eu acho que vai ser sim Eu acho Não tenho certeza Beleza Me situei Vamos que vamos Então é Esquerda Segue as portas Mano Vai embora Ô mano Eu vou deixar esse vídeo Um pouco mais diferenciado Eu vou Eu vou mudar O traje do Leon Aqui velho Cadê aqui Hoje a gente vai de Vamos Engravatadinha Ai Fica o filtro Diferente Ó Tá bom Não Não gostei Peraí Voltar aqui Para os alternativos Pô Já dá para a gente Pô É vai ser aqui mesmo Já dá para a gente Pôr o livro Na estátua Né Vamos fazer isso Beleza Aguentei que eu já venho Vamos pôr o livro Aqui na estátua Rapidinho Ai cara Vai faltar o braço Vai faltar o braço Que eu deixei lá No meu No meu baú Não tem problema não Depois eu volto Seu curi Seu noob É Tá Depois a gente Sobe Então Vamos aqui Aquela chave Eu não vou ter Descarta Essa aqui Que eu não uso Mais Vamos subir Depois a gente Desce Aí Não sei se eu falei Mas se eu não falei Bota a tela cheia Paga a luz Pede ajuda Pai Jesus E vamos que vamos Vou usar aqui Só para aparecer no mapa Aqui já vai Aqui vai dar acesso A saída Se eu não me engano É Por enquanto Ainda não Aí Aqui se pá A gente vai pegar Manivela Se não me falha A memória Ah Engrenagem Boa Eu ocupo dois slots Não dá para descartar Isso aqui Não vou descartar O componente elétrico Peraí O que eu descarto Aqui A gente está com o que A pistola 9mm A gente está Beleza Por onde que é Pela porta ali Tem duas portas Que a gente ainda Não acessou Essa aqui Vai estar trancada Pô Cara Cheio de coisa Aqui Que eu não É bom Que fica no mapa Aqui Gravado Oh velho Olha o Marvin Mano Ó Porra Oficial do mês Cara Que isso O Marvin Era dedicado Velho Ali vai estar Trancada Tá Vamos 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 descer Já que a gente Já está com a engrenagem A gente precisa ir lá Para a torre do relógio Tá Mas antes Eu vou Eu vou confirmar O que que tinha aqui embaixo Rapidinho Vocês não vão nem ver Mais um uma chave de... é copa, né? Deixa eu lembrar se é copa. É copas. Aqui também não vou ter essa chave. E aqui vai estar trancado. Tá. Não, aqui é isso. Vamos pra torre do relógio agora. Subo mais um. Não. Não, não, não. Caramba! As tarefas são as mesmas que eles pedem com a Claire também. Ué, que barulho bizarro é esse, velho. Preciso encontrar um baú aqui, daqui a pouco vai ter pra guardar minhas coisas, velho. E aí? E aí E aí E aí e aí Nossa famosa zumbi de chartinho Olha só Ai que bonitinho os dois Aí vambora Tem a temporada inteira da Claire No canal Na playlist aí, recentemente eu gravei Eu vou deixar na tela final Também na descrição, vocês deem uma olhada lá Quem não viu, show Pô cara, eu tô carregando um monte De coisa aqui que eu Teoricamente não precisaria A gente já resolve isso Ele nem sente Nem sente Tentar dar um Ronaldinho nele Ronaldinho Ronaldinho A gente vê o modo Ronaldinho Ai ai Eu tenho uma teoria por que ele não corre Daqui a pouco eu explico Eu preciso achar uma sala aqui de save Divida com seu amiguinho Beleza Rapaziada, vou fazer o seguinte Finalizar esse episódio por aqui Meter um servizinho, administrar os itens E no próximo a gente continua exatamente do ponto Que tem que se seguir Onde eu vou colocar a engrenagem na torre do relógio E a gente segue Nessa jornada, show? Se curtiram aí, não se esqueçam de avaliar Me adicionam no meu Instagram que tá na descrição Pra gente bolar uma ideia E é isso, falou Valeu Tchau 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 Tchau